e reforçaram o pedido de cooperação esse é o vico bola viajante primeira trave o o e aí é como dedicatória deve os garotos da base é que quando o odio quer poupar e segue você e agora cara cara gabriel vai fazer o gol Gol, é do Leão, para encaminhar. Pintando no grande círculo, tome lançamento, bola comprida, esticada na canhota, mata na caixa Matheus Bahia. Vem cruzamento na primeira trave, desvio lá dentro. Gol, gol do esquadrão Rodriguinho. Lançamento ou cruzamento do Matheus Bahia. E um desvio maroto do Rodriguinho, matando o Rafael. Tirou dali o Douglas, sobrou, ajeitou, vai bater para o gol Gilberto. Gibagol buscou espaço, liberou Tassiano, bate para o gol lá dentro. Gol do Bahia. Um balaço do Tassiano, chute seco. O goleirão voou na bola, só para aparecer na foto e ganhar o like. Vem na direita o cruzamento do Gilson, lá dentro. Gol. O Vanilson é do Manaus, é do Manaus, é do Gavião do Norte. Jogada incrível que saiu. Correu para a bola, Rodriguinho levantou a primeira trave, o toque de cabeça lá dentro. Conti. Gol do Bahia. Onde o zagueirão, escanteio cobrado. Ele vai lá em cima e pimba. Clinho maroto, hein? Mas o Bahia já pegou de novo, pintou mais um, vacila dentro. Gol. Gol do Bahia. Rossi. Marca mais um, o quarto dele na Copa. Gol para o Bahia, zero para o Manaus. E lá vem o Vasco com o pé que dominou, ficou cada cara, bateu. Gol. É do Vasco, Gabriel Peck. No vacilo da zaga do Tom Benzzi, Peck ficou cara a cara com o goleiro Felipe. Gabriel Peck no momento artilheiro. Peck, o Vasco está na frente. É gol do menino. Ele tem talento. Veja aí mais uma vez. Andrei ou Marquinhos Gabriel. Tem Andrei, bateu para o gol. Gol. É do Vasco. Andrei. Solta o Tom. João Paulo. Tome cruzamento, toque de cabeça. Gol. É do Tom. Tom Benzzi. Daniel Amorim. O gol sai no cruzamento. Sai de cabeça. Trave e Sacha. Olha o que no cabolo dominada, fazendo o cruzamento, toque de cabeça. Vargas. Gol. O do Galo. Aos 37, 37 minutos do primeiro tempo, Vargas manda para o fundo do gol. O resultado. Sobe isso da área. Pote. Gol. Um toque no zero. Um toque no zero. Edwinian Pottke. Pode chegar bem com o Felipe Augusto. Bota na frente, fica diante do goleiro. Bateu de quinheta. Gol. Mais um, mais um, mais um, do Cruzeiro. Para fechar a conta, recebeu do seu próprio campo, posição legal. Ficou diante do goleiro, pode escolher o campo. Vem a cobrança do escanteio do Alain. Primeira treve, segundo, olha o gol. William. Gol. O do Santa. De novo o Vitinho de longe. Na trave. Voltou o Romarinho. Incrível. Quem acha que não... Cobrança do Bala. Levantou o desvio. Olha o gol do Galo. Gol. Gol. Vitor Leão. Se manda. Em busca do segundo gol, o Chiquinho levantou. Desvio para o gol. De novo o dele. O zagueiro artilheiro William Alves. Gol. Se manda o Chiquinho. Invadiu. Ele é canhoto. Cruzamento. Passou. Gol. O do Santa. Eduardo. Entrou. Boa descida. Cruzamento. Vai sobrar no Chiquinho. De novo bateu. Faltava o dele. Gol. Do Santa. Chique. Dá o tapa na frente e faz o passe por elevação. Olha a chance do Palmeiras chegando com o Rony. Rony Tertor ganhou na marcação. Gol. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Naquele início de tempo... ...Romeiras tentasse segurar lá atrás. Passe feito à frente. Walter Boa para Romero. A chance de empate. Doooool do Defensa e Justiça. Brian Romero. Na boa bola trabalhada pelo Defensa e Justiça, a gente falava. Não pode dar espaço para três jogadores muito fortes. Rony para bater com o pé direito. Escarpa com o pé esquerdo. A batida por cima no gol. Gol! Do Palmeiras! A batida por cima! O que é naquita? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?